Já é quinta-feira na avenida Rio Branco Onde o enxame de arpias vacilava com os cabelos presos Nos luminosos e minha imaginação gritava No perpétuo pulso dos corpos encerrados pela noite Os banqueiros mandam aos comissários Lindas caixas azuis de excrementos e cercos Enquanto um milhão de anjos em cólera Gritam nas assembleias de cinza Ó cidades de lábios tristes Onde encontrar asilo em tua face Nos espaços de uma tarde Os moluscos engoliram suas mãos em sua vida de camomila Enquanto os anjos adormecem Devo seguir contigo de mãos dadas noites adiante Não só o desespero estrangula a nossa impaciência Também nossos passos embebem as noites de calafrios Não pares nunca, meu querido capitão loucura Quero que a pauliceia voe por cima das árvores Suspensa em teu ritmo Todos os meus sonhos são reais Ó milagres e epifanias do crânio e do amor sem salvação Que eu sabia presos no topo da minha alma Meu esqueleto brilhava na escuridão Repleto de drogas Eu nunca estou satisfeito E ando um incorrigível demônio lunático Com os dez dedos ruídos tamburilando no campo magnético Memória do arsênico que eu dei a uma pomba Os olhos cinzentos do céu Meu oculto totem espiritual Eu sou a orgia com o garoto louro E sou a namorada de vagina colorida Ele vestia a calcinha dela e dançava feito chivas no meu corpo Eu sou, eu sou um nômade de orgulho Eu sou a ilha de veludo Eu sou a invenção de Orfeu Eu sou os olhos pescadores Eu sou o tambor do xamã E um xamã coberto de pele e andrógeno Eu sou o banho e beijo de urânio de Al Capone Eu sou uma metralhadora em estado de graça Eu sou a pomba gira do absoluto Eu sou a ilha de veludo